GT-R, Porsche, X6M, RSQ8 e M5, esses carros estão me coçando, de verdade mesmo, é dentro do meu orçamento, que serve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo para o canal, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto, galera, hoje é um dia muito feliz para mim, de verdade mesmo, estou aqui na Boca Mafra mais uma vez, quem assiste o meu canal sabe que eu já fiz vídeo aqui dentro dessa loja, só que hoje galera, final do ano de 2023, estamos aqui no dia 27 de dezembro de 2023 e eu decidi comprar um carro novo para mim galera, decidi mesmo agora, porque para quem não sabe, para quem não me acompanha, eu tenho uma Lamborghini Gagliar do Spyder e é um carro que eu já estou praticamente 4 anos, 2024 agora, o mês 3 de 2024 vai fazer 4 anos com esse carro, então eu falei que seria o momento agora de eu poder trocar de carro, então chegou o momento e assim, eu estou muito feliz de estar aqui nessa loja, porque eu já vim várias vezes nessa loja aqui e eu sempre tive o sonho de comprar um carro aqui, porque comprar na Boca Mafra não é só você comprar um carro em uma loja, sim uma experiência também, muita gente vem aqui admirar a loja, né, porque é uma loja muito louca, então aqui virou um ponto turístico já de Balneário Camboriú, e eu estou feliz de poder vir aqui hoje e comprar realmente um carro aqui, então eu vou escolher meu carro, literalmente vou escolher meu carro, para comprar um carro novo, não é clickbait, isso aqui não é um vídeo de, ah, Victor, você fala que vai comprar, mas não vai comprar, não, eu vou realmente comprar um carro aqui na Boca Mafra e vocês vão estar acompanhando comigo e escolhendo junto comigo o meu carro novo, estou muito feliz por esse dia mesmo e é isso, vamos escolher comigo aqui, porque, meu, essa loja aqui, vou falar para vocês, olha isso aqui, tem muito carro, muito carro, olha o tanto de Porsche aqui, acho que tem mais Porsche aqui do que na própria concessionária, viu, e o brabo está aqui, Vitão, e aí Vitão, bom demais? É outro Vitão, viu? Bom tá, bem-vindo Mano, hoje eu estou feliz, então, de verdade mesmo, desde a última vez, porque faz uns dois meses que eu vim aqui, né, a última vez Isso, isso aí, estou vendo o churrasco do lançamento do consórcio da Boca Mafra E mano, vou falar para vocês, sabe por que eu estou comprando um carro aqui hoje? Que eu vou vir escolher meu carro novo, porque você veio e me atendeu super bem, a galera sempre foi muito bem atendida, eu nunca tinha comprado um carro aqui, mas mesmo assim, sem vocês querem empurrar carro para mim, vocês sempre atenderam muito bem, me chamou até para o churrasco aqui da Boca Mafra, falou, vamos fazer um rolê Então, mano, por isso que eu decidi, eu falei, a próxima vez que eu for trocar de carro, eu quero ter a experiência de comprar na Boca Mafra, e com você, Vitão, porque mano, de verdade mesmo, muito obrigado, viu, mano Uma satisfação, né? De verdade mesmo Porque venda é relacionamento, né, não é só aquele lance de, ah, não, quero um carro, o vendedor empurrar, querer, só fazer a venda, né? Exato, tem que ser sincero, né? É um relacionamento, isso, tem que ser criado Então, por essa atitude que hoje eu vim escolher meu carro novo aqui na Boca Mafra, e mano, esse showroom aqui, não tem o que falar Olha quem está aqui, o brabo também, hein, Matheusão, só de boa, como você está? Tranquilo? Bom demais? Bora, bora Mano, ele vai ajudar a gente a gravar aqui, né? Hoje, você chamou ele e o Matheus, falou, mano, me ajuda, porque assim, você segura para mim, por favor? Obrigado, viu? Porque assim, é diferente eu estar gravando assim, eu estar gravando com você, fica melhor E a gente vai poder escolher os carros também Então, vamos lá, galera, vocês vão me ajudar nos comentários também E, Vitor, você vai também me ajudar aqui agora, em qual carro eu posso, possibilidade de comprar Galera, aqui na Boca Mafra, tem carros de, assim, de muito valor, né? Carros de 7 milhões, 6 milhões, 4 milhões, 3 milhões Então, assim, não está na minha realidade no momento, né? Ó, outra coisa Por enquanto Por enquanto, se Deus quiser, a gente vai subindo de degrau aí Não está na minha realidade no momento, esses carros, esses valores Mas, tem alguns carros aqui que estão dentro do meu orçamento e que eu vou escolher E, assim, eu gosto muito de Porsche Porsche aqui tem bastante opção Tem bastante Só que, assim, tem outros modelos também que você vai poder me mostrar E eu vou escolher também que esteja dentro do orçamento que eu possa gastar É, o Vitor vai passar uma ideia e a gente vai oferecer as opções É isso aí, óbvio que eu vou mostrar todos os carros para vocês Porque isso aqui merece, é assim, tem carros aqui Que, meu, carros de sonho meu, de meta de vida Tem carros que são sonhos no momento que não dá para alcançar E sonhos que estão perto Fazer uma forcinha Fazer uma forcinha não agora, mas está perto E sonhos que eu vou realizar aqui no momento Então, vamos lá Então, o que você pode me mostrar aqui Que, assim, você sabe mais ou menos Eu não vou falar em vídeo aqui, mas quanto que eu posso gastar Então, você vai me mostrar os modelos que Possivelmente eu posso ter Porque, assim, eu não era tão fã de Porsche Mas depois que meu pai comprou a Turbo S dele Eu já te falei, né, ele não empresta carro dele Meu pai é um cara que não empresta carro dele Por nada Por nada, por nada Exato E aí, então, assim Eu de vez em quando dou umas voltinhas Mas fica aquela vontade, né Tipo, mano, putz, eu acho que eu vou conquistar uma Porsche Porque eu gostei do carro Eu não tinha tantos olhos para a Porsche Mas depois que eu andei, realmente o carro é muito louco Então, como tem várias aqui E tem outros carros também, outros modelos Você pode me mostrar E aí, então, eu vou querer dar uma olhada Então, já vamos começar com o Porsche, né Aqui do nosso lado Amarela, zona Amarela Racing Uma 992S 2022 Ah, essa é uma carreira S? Isso, uma carreira S Legal, hein Tem 1.800 km Nossa, praticamente 0 km Carro com uma configuração bacana Essas faixas decorativas As rodas carreira classique Vou olhar aqui por dentro Da hora Interna no cinza Boca dos oito vias Está mais ou menos dentro do que está procurando Porsche É legal Carro aí na faixa de 1.200 1.200? 1.200 Está dentro do orçamento É, 2.022 Menos de 2.000 km Está na mão Mas bora dar mais uma olhada É, galera O que vocês acham dessas Porsches aqui As 992? Eu acho maravilhoso Porém Eu sou um cara que eu gosto de coisas exclusivas Bom, para quem me acompanha no meu canal sabe Por exemplo, tem uma S2000 Tive um Civic Turbo Tive uma Galiardo Por mais que seja uma Lamborghini um pouco mais antiga Só que assim Eu poderia já ter comprado outros carros Entendeu? É mais novo Só que eu gosto da experiência Eu gosto de uma coisa diferente Por exemplo Lá na Avenida Europa Onde eu moro Lá em São Paulo Eu vejo passando o dia inteiro Porsche 992 Carreira, carreira S Tem bastante Então se tiver alguma coisa um pouquinho mais exclusiva Já me interessa mais Então vamos abrir um ADN 992 Só que com uma configuração Lá bem exclusiva Vamos lá Tem essa GPS aqui Nossa Cinza Ártico Tua cara esse carro Tua cara Vou falar que é minha cara mesmo Só porque Esse carro aqui Primeira coisa A cor A cor para mim A cor pega Pega muito Pensa numa cor que eu Pago um pau Não teria coragem de envelopar um carro desse aqui Porque já é uma cor muito louca Ela não é um Nardum É um mais escuro É o cinza Ártico Essa daqui está com a Aero Kit Que é bem difícil de ver Ainda mais na GTS Olha aqui Tudo em cristal Exclusive Exclusive Galera Carreira GTS Isso aqui já chamou minha atenção 480 cavalos Rodas de cubo rápido Quanto que está um carro desse aqui? Esse aqui está um 1.624 Zero na caixa 2.4? É Zero quilômetro É muito louco Mas 1.624 já deu até azia aqui Mas é da hora Mas mano Se quer exclusividade Tem que pagar o preço Eu tenho essa outra GTS Tá, peraí A Cabrio A Cabrio é legal Eu gosto de carro conversível Essa Cabrio É uma S22 Também o carro está bem configurado Com lift Essa faixa da capota Acompanhando do capô Esse carro é da hora Acompanhado por 1 milhão 200 Mas o preço da amarela Legal Legal Aqui temos uma Nossa Essa preta Eu já fico imaginando Roda baixo Pretona GTS E para mim é a configuração mais bonita De verdade mesmo Preta com costura vermelha E mano Carro interno preto Costura vermelha para mim é a configuração mais bonita Dá uma olhadinha no teto Fibra de carbono Teto, fibra de carbono Retrovisores Nossa, que opcional né Esse carro está tudo opcional Eixo de traseiro e direcional Lift Tem LED Matrix Turn Race Tax Tudo Galera, só para você entender Eu vou até pegar o celular do Matheus aqui Porque ó Só para você entender Isso aqui LED Matrix É um opcional muito caro Eu comecei a entender de Porsche Depois comprei a Turbo S Que eu comecei a estudar muito sobre Isso LED Matrix Isso aqui ó É caro Roda-cubo rápido Retrovisores em carbono E teto de fibra de carbono Igual a Turbo S lá de casa também Isso aqui é um opcional caríssimo E que alivia peso Que ano que é essa aqui? Essa daqui é uma 22 Mano 150 quilômetros Antes de ver Juro para você Antes de ver qualquer coisa Essa aqui ó Já me chamou muita atenção Muita atenção Olha aqui ó Aqui E aqui É cristal Absurdo Absurdo De verdade mesmo Quantos quilômetros tem esse carro? 150 150 quilômetros? 150 quilômetros 2022? Ô louca Zero quilômetro Zero bala Nossa senhora Quanto que pede um carro desse? Essa daqui tá um e-mail Um e-mail? Um e-mail É Ainda dói viu? Mas A gente fazer um esforço Quem sabe né Mas tudo é conversado aqui É né Tudo tem um jeito Essa aqui é uma MG GTR galera Uma MG GTR É um carro Bem caro também Não é igual uma GTS Uma GTS hoje você vai comprar Para uns 800, 50, 900 mil né Isso Nessa faixa Esse aqui Essa é uma GTR 21 Não tem mil quilômetros Essa daqui É um carro para 2,66 2,66 2,66 Para mim hoje em dia Infelizmente não está dentro do meu orçamento Também acho que o carro é muito louco E aqui? Essa aqui que pega? Mano Pega viu? 2023 Sabe por que que pega? Eu vou te falar rapidinho aqui Antes de você falar qualquer coisa desse carro Por que? Além de ser um carro novo É um carro esportivo E você sabe que eu sou pai agora né Tenho uma filhinha pequena Então É um carro que tipo assim Eu consigo andar com a minha filha Dar rolê Acelerar Ir para os eventos e tudo Viajar É um carro que consegue fazer tudo Então sim Esse carro aqui também É um carro que me chama muita atenção São queijo, 10 cavalos Tração traseira 5 pessoas e porta-malas Não precisa de mais nada né? Quanto que está esse carro aqui? Essa daqui está 750 750? Aí sim Agora você está falando a minha língua Agora você está falando a minha língua Da hora Que ano mesmo? 23 Ah já é do painel novo Já Olha isso aqui galera Já é o painelzão A tela de LCD aqui já Meu Deus do céu Essa tela aqui é maior que a da minha casa Aí ó Interna zona preta Chique hein? Curti Curti Fibra de carbono também Aqui galera É uma 488 Pista Que assim Mano É até legal de vocês terem isso aqui dentro da loja de vocês Porque isso aqui é uma exclusividade Literalmente uma raridade Esse carro aqui É um carro de 7 milhões né? 7 milhões 2019 5 nunca ele Esse carro aqui eu não vou comprar tá galera? Só estou mostrando para vocês Porque isso aqui é uma obra de arte Eu preciso mostrar para vocês Não tem como não falar desse carro Não tem como não falar Esse carro aqui Meu Deus do céu 488 Pista Nossa senhora Olha esse carro aqui É diferenciado Tudo em Alcântara Carbono para todo lado Olha essa porta aqui Tudo em carbono Fosco Meu Deus do céu Isso aqui é Isso aqui seria um carro de meta de vida Aquele carro que você fala A partir do momento que eu comprar um desse Ou um aventador Não preciso comprar mais nada de super esportivo Já não Tá no quadro do Zerei o game É isso aí Zerou a vida Essa aqui ó Gostei da cor demais também Maravilhosa Que é a mesma cor da outra né? Cisa Arctic 2023 Tem a interna Ristex Nossa Preto com costura vermelha também Meu Deus do céu Solera e filme de carbono Só que essa é uma 4 GTS Ah legal também 4x4 É uma GTS 4x4 Quanto custa uma dessa? Essa tá 1,550 1,550? Que ano? 2023 E quantos quilômetros? Zero bala Mano você só tem Porsche Zero aqui? Ô louco Eu acho que vou sair com uma Porsche Zero Kilômetro daqui né? Não é possível Olha a opção tem né? O legal dessa é que ela tem o Sport Design no preto brilhante né? Lindo hein? A maioria vem no preto fosco né? Olha lindo demais Legal também hein? É praticamente o mesmo carro que aquele Porém sem o Aero Kit né? Isso Praticamente o mesmo carro só que sem o Aero Kit Legal demais também Galera Vamos lá Tem mais coisas pra lá que eu vou mostrar agora Onde vai vir os carros mais pesados vamos se dizer da loja Que é os carros mais caros né? Mano Deu saudade Ai meu Deus do céu GTR hein Vamos dar uma olhada lá Meu Deus do céu Eu não acredito que vocês tem isso aqui Não acredito Será rapaziada que é um spoiler? Será que é um... Eu vou voltar pro GTR Isso é GTR 2012 Tá Está com upgrade Tudo que dá 700 cavalos de potência Esse carro tá animal Esse carro aqui é 700 cavalos de roda né? Sei Eu conheço esse carro Louco hein? Olha ó T37 original Roxo Não é esse carro de verdade Tá impecável Zero Galera Olha por dentro esse carro aqui ó Ah tá fechado Então depois você pega a chave lá Fechou Eu quero mostrar por dentro pra galera Porque tá muito zero esse carro Muito novo E aí Volta os conteúdos de GTR Tenho aqui na boca máfia hein E eu já falei Eu só saio dessa loja com carro novo Eu não vim aqui pra brincar Eu vim realmente pra comprar Já gravei vídeos aqui na loja Que eu não comprei carro nenhum Mas eu vim pra gravar Pra mostrar pra galera Hoje é o foco Pro meu carro Vim com outros olhos pra cá viu? GTR é muito louco GTR é um carro Vamos colocar na lista também Vamos Tá na lista Tá na lista Tá na lista Ó Temos três carros aqui 488 Spyder Sonho também Maravilhoso STO Sonho também R8 Nem se fala Meu sonho é ter um R8 Na cor que tu gosta É verdade Na cor que é igual das Porsche Na cor que É esse aqui seria o perfeito pra mim Eu só não gosto daqueles detalhezinhos laranja Mas isso aqui é coisa que daria pra Fazer resolva É faz resolva Agora R8 Que já é o do facelift Esse carro aqui pra mim Mano É sonho Porque meu sonho é ter um DC Meter dois caracoles e duas turbinas atrás E ser feliz Aí tu zera o game também Aí eu zera o game também Eu zera o game Não Se eu comprasse um desse um dia Eu já ia zerar o game 100% Inclusive esse carro aqui Eu já gravei no canal Que uma vez eu vim trolar o Brandão Falando que ele comprou o carro E tudo com a plaquinha E você tava no vídeo também Pode crer Tem uns vídeos aqui Passados aqui no canal Só assistir que vocês vão ver Isso aqui é sonho Maravilhoso Não tenho o que falar É um carro Que nem eu falei O facelift já O mais novo É um carro maravilhoso Porém Quanto que É um 1.8 esse né 1.800 1.800 É galera É um carro meu Já 1.8 já Aquela Tem que dar uma sambada Não Mas sambar Eu tenho que sambar E sapatear E fazer um monte de coisa Esse aqui galera STO É um carro assim Quanto que tá esse aqui? Essa tá 5 milhões 5 milhões 5 milhões galera Uma STO Tipo É que nem eu falei Esses carros aqui ó Eu tô mostrando pra vocês Por mostrar na loja tá Não vai ser um carro meu Porque No momento ainda Que eu tô fazendo esse vídeo Eu não tenho condição de comprar Quem sabe Se Deus quiser Mais pra frente Por enquanto agora eu não tenho STO Maravilhosa também 5 milhões Olha essa cor roxa Muito louca A488 também Linda maravilhosa Esse cinza aqui ó Absurdo Matou a pau Que configuração linda Que carro lindo viu É um carro que Quanto que tá aqui 3,5 3,5 3,5 3,5 É É alto É caro Entendeu Mas assim É caro pra mim né Pra outros pode ser barato E é um carro Muito louco É um carro que Chama muita atenção também Spider Eu adoro carro conversivo também Então Esse carro tá Tá com escapamento Escapamento né E tal Com rouco Bem bacana Legal Aqui galera É a meta de vida mesmo Eu vou te falar aqui Nada 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 Vitão Tipo Se você colocar outro carro Na minha frente Até a 488 pista ali ó Eu iria aqui Aventador V12 tem Não só o V12 Mas o conjunto desse carro A porta pra cima O designer Pra mim O designer desse carro aqui Podia ser 2010 Que o designer pra mim Vai ficar até 2050 É muito futurístico Muito novo o carro Entendeu E esse aqui é o que? É um 2018? Esse é 16 16? Olha aí ó Mas parece 2000 e ano que vem Esse carro Entendeu? Parece, não parece? Atemporal É atemporal Exatamente Não tem Não tem Galera Esse aqui Também é o que? 7 milhões também? 7 7 milhões O mesmo preço Deixa nos comentários aí Vamos ver se vocês concordam comigo 488 pista Ou Lamborghini Aventador S Dois carros mesmo valor Qual que você iria? Com o V12 Ou com o V8 biturbo De semipista ali? Particularmente Sou apaixonado Por Ferrari Sou apaixonado Na 488 pista Porém Não dá Eu iria de Ela é uma 18 Ah, ela é uma 18? Então eu acertei Acertei Então tá bom Ela é uma 18 Aí ó 2018 Tá fechado também Esse carro aí Esse carro de vocês aí Muito caro Vocês trancam tudo Aqui temos uma M440i RS6 Também pro teu foco Nossa, olha Não tem RSV não Imagina aqui RSQ8 ali É louco K&N Turbo V8 2022 K&N 2024 Esse carro não achei K&N S24 Olha a cor disso Ah, mano Essa cor tá de perseguir Pra quem não conhece Muito top Como eu falei Pra eu que tenho Minha filha Viajada Rolê Legal Porém Eu quero um carro Um pouco mais esportivo Pode ser um RSV Porém Sendo um pouco mais esportivo O que você pode me ajudar? Então RSQ8 22 Olha a cor também Hein 23 Olha a cor dessa aqui também Hein Esse azul Eu também acho muito bonito É verdade Olha Nossa O azulzão Ô louco Ixi Agora fiquei na dúvida Hein As duas no mesmo ano? 23 e 21 23 e 21 Quanto aqui? Quanto ali? Aqui 900 Aqui 1 e 3 Legal, hein? Legal, hein? E é o mesmo carro Não muda nada Não Aí eu preferi pra uma 2 e 21 Então Daqui a pouco mais barato Olha Que louco, mano Quantos quilômetros tem esse carro? Sabe? 30 e alguma coisa 33 Nossa Novinho também, cara Olha isso Olha esse painelzão 33 e 300 Esse carro aqui é uma Mini Urus, né, velho? É É uma Mini Urus Porque é um motor de câmbio da Urus Com um painel bem parecido também Porém é um Audi, né? Com outra roupa É Exatamente Olha RSQ8 V8 é um biturbo também Você sabe que eu gosto de áudio, né? Ah, eu também Sou suspeito pra falar, né? Eu gosto muito de áudio Muito Aqui tem um SUV um pouco mais compacto Uma coisa em GPS Pode crer Também é uma opção muito bacana E aqui X6M Competition Ah, que pegou, hein? X6M Competition Esse eu vou te falar que pegou, galera SUV Posso viajar Posso dar rolê Porta mala grande E, mano Será? Nossa E é canhão, hein? Nossa senhora Quanto que tá aqui? 1,100 Tá no meu orçamento Eita, nóis Nossa, galera Vou falar pra vocês Aqui chamou atenção Aqui chamou, hein? Nossa, olha esse interior dessa X6M aqui Vendemos ela a zero Que a gente trocou no Maurus Trocou no Maurus? Trocou no Maurus Tá ruim O bicho tá quebrado, hein? Tá quebrado Nossa Olha aí Que doido, velho É, galera Vou falar pra vocês Que me pegou, então Verdade mesmo É um carro que Deixa nos comentários aí O meu uso agora Fosse uns 3 anos atrás Eu ia falar Mano, não X6M não Nem cogitação Mas Hoje em dia Olha esse carro, velho Nossa senhora É lindo, né? É maravilhoso, mano Vai ser mais opção De verdade Não, mas Esse aqui me pegou Não acaba mais, ó Ô, vocês Não tem carro que Não Passa longe Não, não Passa longe Não quero Eu gosto de ir na veia Combustão, filho Gasolina M5 Mentira que você tem um M5 aqui Não tem É nada M5 Você tirou até o papel Do... Estou brincando Ô, da interior Que nome tem aqui, será? Não sei Juro por Deus, mano É a cor que eu mais gosto Do interior da M5 Laranja, velho Eu acho muito chique Sabe por quê, galera? Vou explicar pra vocês Porque é muito chique Vocês vão entender Na hora que eu estiver lá no Instagram Lá Fazendo um stories Tá aberto, né? Tá Eu venho aqui, ó Imagina eu fazendo stories Aqui, ó Bancão laranja Vem aqui na tela Aqui, ó Se dá pra ver certinho Bancão Bancão laranja Tudo Chique demais E é um carro Que olha esse painel Olha esse painel Mano Coloca a cadeirinha Da minha filha aqui Ela vai assistindo Um desenho Né? Assistindo um Veloz e Furioso Também Ou é desenho Ou é Veloz e Furioso É uma coisa que ela pode assistir Mano Olha esse interior, velho M5 Não é porque é vídeo não aqui, tá? Juro por Deus Eu sou esse carro aqui também Sabia? Tá na mão Tem uma meta de ter esse carro aqui, viu? Quanto tá esse? Esse daqui tu consegue comprar E ainda consegue comprar Um outro dele pra tua esposa Dentro do teu gap Um carro de 600 mil Ah, 600 mil? É Eita Já sobra o dinheiro pra Já sobra uma moedinha aí, né? Só uma moeda Pra poder passar o resto do Do final do ano Balneário Balneário Nossa, galera Esse aqui me chamou a atenção, hein? Que ano que é mesmo, então? 2019 2019, mano Nossa senhora Esse carro aqui Ô, falar pra vocês, viu? Falar pra vocês Ó a porta de sucção, né? Ó Ó lá, ó Fecha sozinho o carro, velho Chique e elegante Pra quem não sabe M5 V8 Biturbo O carro é um canhão Stage 2 vem com 700 de roda Você tem noção disso? Você tem noção disso? Stage 2 Field chip escape Stage ou field chip escape Vem lá Seu 700 de roda Então assim Posso te falar aqui já agora Antes de ver qualquer outro carro aqui X6M Competition Porsche E M5 São os três carros que Então eu vou deixar M5 mais em evidência Já tá em Stage 2 Mentira É nada Olha só Ó lá Mais Porsche aqui Urus Vou passar longe Que eu não tenho dinheiro pra comprar Carro de 3 milhões Mas é muito louco É um carro maravilhoso 2.019 2.800 2.800, né? Aí, ó Pra quem quiser uma Urus É, mas mano Não é minha cara não Falava bem a verdade Eu tivemos 10, 15 anos mais velhos É isso Mustangão Também eu acho bonito Pra outros não teria Não gosto Mas eu acho legal Tipo assim O design é bonito Custo benefício pro esportivo Custo benefício pro esportivo Exatamente É isso aí 13.000 km 380.000 É, 380.000 É realmente um carro Que ano? Que ano? 18 Então Querendo ou não É um carro novo, né? Por 300 e poucos mil Realmente É um carro muito legal E aí, ó Tem uma outra Porsche ali, hein? Tem uma 29,5 aqui Zero quilômetro também, né? 29,5 GTB 1300 km 233 Quanto custa o carro desse? 3G800 10,800 Ó, o carro é louco, hein? Pega a Turbo S na troca, hein? Pega a Turbo S Aí tem que ser pro meu pai o carro, né? Porque a Turbo S é dele? Pica no ar Pica no ar É Olha aí, que louco Esse carro é legal, cara Doido, hein? Animal, velho Animal, de verdade Muito louco Aqui, ó Corvetão, ó Corvette Corvette C8 Mano, vou ser bem sincero, tá? Não é uma configuração que eu gosto Porém, eu gosto do carro Aí você é um bom vendedor Vai me convencer se compra essa cor ou não Tô brincando No off, a gente conversa Quanto custa esse aqui? Esse tá 800 Na verdade, interior eu achei maravilhoso O que eu não gostei muito é da cor de fora Eu, particularmente Esse é o Targa 3LT Lindo, hein? Banco Fibre de Carbono Lift Ah, o interior é lindo, hein? Meu Deus Vou até mostrar pra vocês, galera E tem uma turbona ali do lado, ó Vitor, ó Eita, deixa eu mostrar daqui a pera aí Daqui a pouco eu mostro, velho Olha só, mano A carreira é bonita, hein? Rapaz Pra fazer os stores também Chique, elegante, hein? Chique, elegante Caramba, aqui os caras tem que respeitar, viu? Vamos lá Turbona Da hora Chique também demais Que ano que é essa aqui? 14 14? Eu já vi esse carro ligado aqui E tá um barulho muito louco Essa tá O que que tá na maldade? O que tá na maldade? Essa daqui tá na maldade Tem boas que falam que tá com 800 cavalos de potência 800? Não colocamos dinamômetro ainda Mas tá forte, tá forte Eita, nós Legal, hein, galera Legal mesmo Legal mesmo Dessa direção Nossa, louco demais também Turbona Turbona é doido Olha aí O scapizão da maldade, ó Rapaz, olha lá, ó Aqui ninguém tá puro, não É De puro não tem nada, né? Tem nada Galera Fiz uma volta inteira Na Boca Mafra Aqui com vocês Mostrei os carros Vou te falar outro carro GTR GTR tá na lista também Então vamos lá Nos comentários aqui, tá? Hoje eu saio daqui Óbvio que Tá ficando muito longo esse vídeo Vou fazer um outro vídeo Do meu carro novo GTR Porsche Você sabe que eu não sou de enrolação Você pode ver meus vídeos aqui Que tudo eu faço em um vídeo só Porém esse vídeo tá ficando muito longo Então eu vou estender um vídeo a mais Mas assim GTR Porsche X6M RSQ8 E M5 M5 Esses carros Tão me coçando De verdade mesmo É dentro do meu orçamento Me serve Então eu vou conversar com o Victor aqui, ó Então, agradecer mais uma vez você, tá? Agradecer o Neste da Boca Mafra também Essa loja é maravilhosa É Não tenho o que falar É excepcional O atendimento de vocês também é muito bom E Muito obrigado E, mano Vamos agora decidir Eu vou conversar com o Victor Decidir qual carro vai vir pra mim, tá? Conversei bastante com eles Não vou mentir O carro tava lá em São Paulo O meu carro Ele falou Eu aceito na troca Deixa eu analisar o carro Eu preciso olhar, né? Porque eles fazem uma avaliação aqui, viu? O carro custa 1 milhão e 300 O cara joga 700 aqui Se tiver um detalhezinho Então tem que tomar cuidado Mas assim Não Eles foram muito gente boa Eu trouxe o carro aqui Porque eu bati no peito Falei, meu Eu conheço o meu carro Focou ele há quase 4 anos O carro é novo Pode olhar Trouxe o carro pra cá Eles analisaram Falou, beleza Aceito sua Lamborghini na troca Agora vá lá e escolhe o seu carro Então agora eu vou escolher Hoje a Lamborghini é um carro De 1 milhão e 100 mais ou menos, né? 1 milhão e 150 Tem umas que pedem um pouquinho mais Outros que pedem isso aí Mais ou menos É o valor de mercado delas Esse carro depende muito da qualidade Da qualidade Exatamente Então assim Tenho esse orçamento pra gastar aqui Então a gente vai pensar agora Vou conversar com ele Mas um desses carros vai ser, tá? Mostrei o carro pra vocês aqui Deixa nos comentários Me ajude também E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like e compartilha Se não me segue no Instagram Me segue lá no Insta Porque muita coisa Que eu não posto aqui no YouTube Eu tô postando lá no Instagram Inclusive Segue o Vitão lá Porque você quer ver Salve as naves todo dia Fechou? Até a próxima Um abraço Valeu Falou